Vai ter, ó, quem pegar menos kills vai ter que twittar, hein? Vai ser desafio. Eu gosto só quando é desafio, eu só jogo assim. Oi, eu sou o Fake, bom estar aqui com mais um vídeo. E hoje eu trouxe aqui essa pessoa, se apresente, pessoa. Oi. É, é assim, né? Ela é a moderadora aqui do Sky. É a minha querida amiga. Oi, tudo bem? Oi, como vai? Ó, é o seguinte, a gente vai jogar uma Bad Wars aqui, muito louco. Bora? Vamos. Você vai já cabecinha também. Então bora. Tá, beleza, já vou comprar aqui, eu vou pro meio, pode ser? Você protege? Pode ser, eu protejo. Ela falou que ela vai me carregar. Não tô aprendendo muito. Ah, sabe nas costas. Quero ver, hein, quero ver se vai me carregar mesmo. Ó, eu só vou lá pro meio pegar as obsidian, aí depois a gente... As obsidian não, as esmeraldas pra comprar obsidian. Aí depois nós dois tá ruxando. Aí quem fizer mais kills ganha, beleza? É mesmo. Beleza, então. Vai ter, ó, quem pegar menos kills vai ter que twittar, hein? Vai ser desafio. Eu gosto só quando é desafio, eu só jogo assim. Vai perder fácil. Ah, vou perder, quero ver, então. Ó, eu vou precisar de mais blocos, você pode me trazer, minha querida senhorita? Senão aí a gente não chega no meio. Muito obrigado. Eu achei que você ia vir até mim. Ela tacou aqui, vai, vai. Se vira. Ah não, o verde já tá aqui no meio, que triste. Dá pra matar, dá pra matar. Tá massa. Ih, quero ver. Ou não, né? Ah, mata sim. Ah, não. Aí, matei. Tô voltando já com as esmeraldas. Mas que eu tô torcendo pra você matar? É, pois é. Eu não tô te entendendo. Eu não tô te entendendo, você quer perder, né? Deixa eu ver qual aquele ali é, o vermelho? O vermelho tem cama? Tem. Ah, o cara já te durou, não sei. Ih. Tô. Tão aqui. Eu não sei como ele sabe. Aqui é pra você, ó. Compra aí, aí depois que você comprar aí, você já pode sair roxando, igual uma louca também. Beleza? Ah, o cara vai fazer proteção ali que precisa de picareta, não. Proteção aqui precisa de picareta. É, mais conhecido como proteção de pedra ou alguma coisa aqui. Precisa de picareta, entendeu? Oh, todo mundo já tá com proteção boa, velho. Por quê? Que história é essa? Os caras tão aprendendo a jogar esse jogo aqui, não tô gostando. Ah, mas eles não são o melhor que a gente. Verdade, verdade. É, best dupla. Best dupla do Brasil. Ó, o ver... Mano, o verde e o azul tão mal moscando, eu vou pra azul. Vou pro verde. Vou pra azul. Essa game vem aqui, a gente tá ferrado. Você não... Compra, pelo amor de Deus, o negócio lá pra obsidian, por favor. É, comprei. Aí, pronto. Opa, já vou destruir uma cama. Já destruí uma cama. Eu lembro. Ai, eu vou morrer. Não. Corre. Ai, morri. Bosta. Mas matei. Morri. Morri. Cadê você? Aqui. Você vai colocar obsidian aqui? Eu tô aqui na índia. Você tá indo aqui? Você tá mó forte. Você tá com espada de iron. Vacilo. É, olha pra mim. Deixa eu ver. Ferrou. Mano, se tu perder pra mim, vai ser feio, hein? Não, eu vou perder pra tu. Eu sou boa. Então eu quero ver. Eu sou boa. Beleza. Então eu quero ver, hein? Aí depois perde. Aí depois perco e fico chorando. Padrão. Ó, o azul destruiu a cama, só que ele precisa matar eles ainda. Você quer ir pra lá? A gente é time, mas a gente precisa ver quem pega mais kill. De qualquer jeito, a gente tem que se ajudar. Eu vou ficar roubando isso aqui toda hora. Quero ver. Ó, eu tô indo pra lá, hein? Tchau. O vermelho tá ligando ele aqui pro diamante. Mas ele já tem que... Ele já tem a cama... Ele já tão... Como é que pode dizer? Já taupei eles. Ai, ele tem espada de diamante. Meu Deus. Morri. Eu acho que ele é hack. Ai, o cara é forte. Acho que esse Luan Miqueias é hack. Não sei. E esse que eu matei também. Sério? Eita. Ela tá lagadaço. Ela tá lagadaço. Ai, vou roubar aqui a minha, aqui a minha. Não, eu vou morrer. Ai, matei. Roubei a kill. Roubei duas kills. Uhul. Ah, não. Você já ganhou. Não. Ai, ai. Tá vindo. Tá vindo. Tá vindo. Corre. Corre. Vem com nós. Me ajuda. Por favor. Vem. Não, morri. Ah, não. Eu não dou isso. Triste. Ah, eles vão vir aqui. Eles vão vir aí. Cuidado. Matou? O que é isso, véi? Ele só me pegou no meu coração. O que que deu? Ah, não. Ó, eu acho que tá meio injusto, hein? Você tá com armadura. Preciso de armadura. Ó, eu vou lá matar o outro do azul. Pra acabar logo com ele. Ele tá mó forte. Ele tem espada de dima. Tem que ir e você. Vamos? Vem, então. Bora. Comprar maçã. Nem vale a pena dar atenção pra esses vermelhos aí. Ah, mas eu tenho picare... É, mas... Você tem... Mas precisa de picareta também, porque eles colocaram ender... Bloque lá. Como é que é? É... Bloque de ender lá. Eu não lembro não. Tá. Eu vou lá. Eles viram aqui e eu matei. Tá, pera. Vai ter vindo de novo. Tá vindo. Não, mas eles tão vindo também. Eles tavam, pelo menos. Cuidado, hein? Tá tranquilo. Tá favorável. Não vem mais... Não vem mais ouro, meu Deus. Só preciso de mais um. Cadê? Tá sim. Aí. Chegou. Obrigado. Nossa, tava cheio de ouro. Um pouquinho. Ela tá escondindo. Ele tá vindo por cima. Ela acha que eu vou matar eles. Eu preciso comprar... Eu vou comprar uma linha de fogo. Isso. Eu preciso comprar picareta e machado pra destruir eles. Você matou? Você matou? Eu matei. Boa. Meus zumbis tão me atrapalhando forte. Não, então. Tem uma horda de zumbis. Não sei o que eles tão aí, louco. Ah. Tem? Tem. Tem a cama deles. Você tem diamante? Tenho três. Drop. Peguei. Cuidado aí. Você destruiu a cama deles? Destruí. Que isso, mano? Fechando o saco. Que isso, velho? Nossa. Pera que eu vou ter que correr aqui pra ganhar agora. É. Cadê? Isso da minha casa tá um pouco pesada. Ah, não. Que você tá tirando uma comigo. Ah, não. Pera aí. Eu carrego sozinho, querido. Ah, beleza, então. Beleza. Ó, eu sei que tem um maluco lá que tava pesão. Eu vou pegar o negócio aqui, ó. Deixa eu melhorar aqui. Eu vou começar bem. Agora sim esse gerador ficou bom. Tá ótimo. Agora sim esse gerador ficou da hora. Tá top, senhor. Eu vou lá também. Eu vou também. Não vai sozinha, não. Você só quer a skill, né? Tô ligado já. Tô ligado na costa. Mato sozinha. Mato sozinha. Quero ver, então. Quero ver, então. O cara tá com a proteção aqui na armadura? Que? Oi, xixi. Que isso? O cara tá mal peito. Tá com a proteção na armadura. Você matou? Ai, ele tem habilidade de fome. Como assim, velho? Ah, não. Tô começando a ficar triste. Eu falei. Aí se você vir, a gente leva. Vai, vai, vai. Corre, 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 corre. Ih. Ai, eu que destruí. Ah, filho. Roubei a destruição. Roubei a kill. Você parece um fantasma. Não, não, não. Ai. Matei? Ai, fui eu. Uhul. Ah, você roubou a kill. Exatamente. Essa é a minha felicidade. Calma, deixa eu ver. Quem que é os vivos? Os rosa. E o azul. Rosa, é. Vou matar o azul. Vou matar o azul agora. Ah, tadinho. Só que ele tá muito forte. Ele não tem coração. Ah, ele é hack. Ele é hack. Matei. Ele tava de hack. Aham, eu gravei. Pode banir. Nossa, velho. Ai, ó. Isso que é o da hora de ser próximo a uma pessoa aí que é moderadora aqui, ó. Pronto, tá banido. Deixa eu ver. Ó, eu vou upar mais o nosso gerador. Pronto, tá no máximo agora. Nossa. Ah, falei que eu carrego, né? Ah, sim, então. Falei que eu carrego, né? Eu levei uma cama, tá? Ah, desculpa aí. Cadê, cadê? Onde é que tá o último? É o rosa. Eu já tô indo pra lá, hein? Tchau. Ah, não. Sai. Ah, não. Sai nada. Ah, não. São meus. Ah, não. Ah, não. É uma pessoa pequenininha. Tipo, tá. Ah, eu não sou. Nossa. Você não fez essa. Eu tive que fazer. Ai, ai. O cara tá OP. Ai, meu Deus. É eu. Ai, você. Caraca, você tá fundinho, mano. O que? Tem já... É isso, mas a outra não. Pera, pera. Pra onde é que é o rosa? O rosa é lá, né? Concentro. Tá pra lá. É gente, tá pra lá. Aqui, ó. Tchau. Espera. Ah, destruí. Ah, não. Eu que tô carregando, tá? Agora a gente só tem que ver quem vai pegar as últimas kills. No caso, eu. Caraca, eles tão aqui embaixo. Pra onde que eles descem? Ah, aqui, ó. Tchau. Eu vou lá pegar as kills. Tchau. Beleza? Ah, estou aqui. Meu Deus. Meu Deus. Peguei. Quem ganhou? É... Quem que mais matou? Não vai aparecer. Não aparece? É, não. Então qual foi o sentido de a gente ter feito isso? A gente ter ganhado. Eu achei que ia aparecer. Ah, não. Tô triste. Triste. Então vamos fazer o seguinte. Não, então vamos fazer o seguinte. Nós dois twitta. Já que a gente não sabe quem ganhou. Os dois twitta. Beleza? Faz um tweet pra mim que eu faço. Ó, eu não vou falar aqui qual vai ser o tweet. Vai ter o primeiro e o segundo link da descrição. O primeiro vai ser o que ela vai twittar no Twitter dela. E o segundo vai ser o do meu Twitter. Beleza? Então deixa o seu like aí. Valeu. Se você quiser que ela volte aí de novo, comenta. Hashtag volta. É nóis. Volta. Volta.